Você emite nota fiscal pelo Portal Nacional e quer configurar suas notas no ASAS? Acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar como. Para começar, vamos acessar o menu lateral na página inicial do ASAS e então clicar em Notas Fiscais e depois em Configurações. Na opção Emito nota fiscal de serviço pelo Portal Nacional, vamos alterar para Sim e clicar em Avançar. Agora, é só preencher seus dados de acordo com o modelo do Portal Nacional. Para fazer o login, você pode informar seu certificado digital ou seu usuário e senha. Com o login feito, vamos para Serviços. Aqui você deve informar o código de serviço de oito dígitos, incluindo os pontos. Depois, é só clicar em Adicionar Serviço. Em Informações Fiscais, preencha as informações da empresa e o regime especial de tributação de acordo com o seu enquadramento no Portal Nacional. Por fim, em Informações da Nota Fiscal de Serviço, mude a série da nota fiscal e o número do DPS. A série e o DPS devem seguir o modelo, então fique atento. E lembre-se, o Portal Nacional não aceita recibo provisório de serviços. O único documento que antecede a nota fiscal atual é a Declaração de Prestação de Serviço. Agora, é só clicar em Salvar e pronto! Você já configurou suas notas fiscais pelo ASAS. Para tirar mais dúvidas sobre o assunto, consulte nossa central de ajuda ou acompanhe nossa playlist Ajuda ASAS se inscrevendo no canal. Ajuda ASAS se inscrevendo no canal. Ăjuda ASAS se inscreva no canal.